Ele sai logo de madrugada Ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudades Que a sua viagem logo chegue ao fim E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso, não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade é coisa que passou E me leva o meu caminhoneiro E me leva meu caminhoneiro Pelos sorrateiros caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada